Música Copa do Mundo. Na África do Sul, a atenção está voltada para as chuteiras dos craques, mas fora dos campos, os calçados brasileiros têm conseguido cada vez mais espaço no mercado sul-africano. Hoje o mercado sul-africano está concentrando bastante investimento da Havaianas. É um mercado que vem crescendo bastante, a nossa parceria que nós temos hoje aqui vem ganhando vários resultados positivos ano pós ano e a nossa expectativa é de crescer nesse ano 25% e pelo menos para os próximos três anos essa é a tendência. Eu diria que o nosso negócio é de três quartos brasileiros. Minha empresa com cinco prédios, nós vendemos aproximadamente 30 mil pés de chute brasileiros por ano. Os preços acessíveis, o design arrojado e a qualidade dos produtos são pontos a favor do Brasil. Esse produto é um produto especial. É algo diferente do que você não pode encontrar na África. Por isso, três anos atrás eu disse, deixa eu trazer um produto para a África que significa Brasil. E as mulheres na África, se você tiver algo para eles do Brasil, elas vão ficar loucas. E eles vão dizer, você sabe, é um produto especial. Brasil é definitivamente brilhado a trend onde as mulheres estão começando a abrir para a cor, que eu acho que é fenomenal, porque você não quer viver um todo de vida com a cor que você não quer ver a cor que você não quer ver a cor que você não quer ver a cor. É bom saber e ver a cor que eu costumava que eu costumava essas cor, mas agora eu costumava o cor que eu costumava o cor, 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 o cor. Mas não é só o país da Copa que atrai investimentos da indústria brasileira de calçados. Só em 2009, o Brasil exportou 127 milhões de pares de sapatos para os mais diversos lugares do mundo. E a expectativa agora é aproveitar os contatos realizados durante a Copa do Mundo e feiras do setor para ampliar os negócios internacionais. Só no mês de abril deste ano, as exportações de calçados brasileiros somaram 98 milhões e 500 mil dólares, um aumento de 16,7% em relação ao mesmo período do ano passado. No caso do continente africano, os principais mercados são Angola, África do Sul e Egito. Hoje, se você olhar para o mercado de calçados brasileiros, ele tem muitas vantagens comparado com outros mercados famosos no mundo. Com relação a custos, o mercado brasileiro consegue entregar um sapato, enfim, um calçado com um custo muito atrativo para o mercado externo. Por outro lado, ele também agrega essa questão de design. Hoje nós temos diversas fábricas que realmente entendem quais são as tendências mundiais, que conseguem trazer isso para o produto que eles oferecem. E existem sim muitas oportunidades, não só na África do Sul, mas na África como um todo, para o calçado brasileiro. Hoje, comparado com o chinês, ele tem mais qualidade, ele entrega bastante nessa questão de custo também, se você comparar com o italiano, por exemplo. E principalmente em mercados onde o consumidor talvez não tenha um poder de compra tão alto para poder comprar um sapato que venha da Itália. O mercado calçado brasileiro é uma alternativa muito boa, que entrega tanto valor como entrega design. E aí